O mercado de trabalho em Santa Catarina segue superaquecido. É o que mostra o balanço do Caged no mês de maio. Quem vai trazer esses dados para a gente é a repórter Raquel Schneider. Foram criados 4.274 empregos formais, ou seja, com carteira assinada no último mês. Quase 13% a mais se compararmos com o mesmo período do ano passado. Esses dados, é claro, contribuem para que Santa Catarina siga nessa crescente, quando se fala em novas oportunidades no mercado de trabalho. Se levarmos em consideração os cinco primeiros meses de 2024, o Estado já criou 84.500 novos empregos. Deixando Santa Catarina como o quarto Estado no Brasil que está criando novas vagas de trabalho. Se compararmos com o mesmo período do ano passado, teve um aumento de 40% nessa criação de novas vagas. E os índices que estão sendo levantados ao longo deste ano são históricos, viu? Porque o levantamento do Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, começou a acontecer por aqui no ano de 2004. Com os dados deste ano, fica aí em segundo lugar em todo esse período de levantamento. Então, significa que 2024 está sendo um ano em que o mercado de trabalho em Santa Catarina está, sim, bem aquecido. Se a gente parar para analisar os setores, os que estão em primeiro lugar no ranking são serviços, liderando esse levantamento do mês de maio, com a criação de 3.050 novas vagas. E, em seguida, a indústria, com quase 1.500 novas vagas com carteira assinada. O Caged leva em consideração os empregos formais que são criados e também as demissões que acontecem para fazer o cálculo e aí divulgar esse levantamento. Ficamos na esperança de que os próximos meses sigam essa regra que está acontecendo nesse primeiro semestre de 2024. Dados positivos do mercado de trabalho. Eu volto para o estúdio.